Fala pessoal, beleza? Tudo na paz? Espero que sim. O vídeo de hoje, eu espero que venha agregar um pouco de valor na sua vida, pode magoar algumas pessoas, mas eu tenho certeza que vai abrir a mente de muitas também. O que acontece? Muitas das coisas que estão acontecendo na sua vida é só resultados daquilo que você plantou há muito tempo atrás. Eu falo isso porque os resultados que eu colho hoje foram coisas que eu plantei há 4, 5, 6 anos atrás. E as decisões que eu tomei influenciaram muito nisso. E o que acontece? Você tem que colocar alguma coisa na sua cabeça. As pessoas que eu ando, não tem aquele ditado que diz que você é referência das 5 pessoas que você anda? Então, o que essas 5 pessoas agregam na sua vida? Por que eu sempre bato na mesma tecla nos vídeos? Agregar valor na vida da pessoa, seja a luz da vida das pessoas. Por quê? As pessoas que você está convivendo, elas precisam agregar algum valor na sua vida. Ou você aprende alguma coisa, ou você ensina. Compre e venda, é assim que funciona. Não se trata de interesse, não é isso. O que eu quero dizer é sim e não. Não é talvez. Ou eu estou ensinando alguma coisa, ou eu estou aprendendo alguma coisa. Então, as pessoas que você está convivendo na sua vida, elas precisam ter a mesma energia, estar na mesma sintonia que você. Porque você não vai sair do lugar se você continuar convivendo com pessoas que veio lá de trás. Amizades de anos. Estou dizendo que você não tem que ter amizades? Claro que você tem que ter amizades. Mas essas amizades, elas têm que gerar valor na sua vida. Você pode continuar tendo amizade. Não estou falando para você perder seus amigos, não é isso. Mas comece a selecionar as pessoas que você está convivendo na sua vida. Se realmente essas pessoas estão agregando algo para o seu crescimento. Se você ficar somente em um lugar ali, está bom, entrei na zona de conforto, você vai ver as pessoas progredindo, você vai ver as pessoas tendo sucesso na vida e você vai ficar somente imaginando como seria a sua vida você tendo um sucesso que você tanto sonha. Você não tem planos? Você não tem sonhos? Então imagina você realizando. Mas imaginar é uma coisa, mas eu colocar em prática é outra. Eu tenho que pagar um preço para isso. E pagar o preço, às vezes, vai exigir eu parar de frequentar ambientes, eu parar de andar com determinadas pessoas, eu parar de conversar determinados assuntos totalmente irrelevantes que só tomam o meu tempo, eu começar a absorver conhecimento lendo livros, assistindo palestras, começar realmente a colocar coisas de valor dentro do meu cérebro. E a principal de todas é amar a Deus, é colocar Deus acima de tudo na sua vida. Não estou tratando de religião aqui, não é isso. Mas você tem que se conectar com alguma energia maior. Eu, no meu caso, me conecto com Deus. Você tem que se conectar com algo sobrenatural para que a sua visão venha a ser uma visão diferente. Você sonhar pequeno e você sonhar grande dá o mesmo trabalho. Então já que dá o mesmo trabalho, sonhe grande, sonhe alto. Mas começa pequeno, começa com o que você tem. Ah, mas eu não tenho. Começa com o que você tem. E vai aperfeiçoalizando, vai aprendendo com tudo que está acontecendo na trajetória, no processo. Errei? Beleza, é só mais uma forma de eu não fazer. Como que é o nome da rapaz lá que inventou a lâmpada lá? Esqueci o nome dele agora, sumiu da minha mente aqui. Ele errou não sei quantas vezes lá. Aí as pessoas chegavam e falavam para ele, viu, você é louco. Você fica tentando, tentando e não dá certo. Ele falou assim, não, essa aqui é só mais uma vez que eu tentei e não deu certo. Eu sei mais um motivo para não fazer. Então a questão não é desistir. A questão é você continuar no processo. É você continuar tentando, aprendendo com os erros. Para que você venha aperfeiçoalizar aquilo que você está fazendo. E o maior erro que nós cometemos na nossa vida é andar com pessoas que já não deveriam mais fazer parte da nossa vida. Às vezes por medo, por insegurança, a gente acaba não cortando certas relações, trabalhando em um emprego infeliz, não partindo para cima, não saindo da nossa zona de conforto, por medo, insegurança. E isso daí vai custar muito caro para você no futuro. Eu falo isso de experiências para você. Eu queria muito esse conhecimento que eu tenho hoje. Quando eu tinha meus 23, 22 anos, eu tenho certeza que muita coisa iria mudar. Mas o importante é que eu consegui enxergar isso. Eu consegui colocar em prática na minha vida. E os resultados estão acontecendo na minha vida. Então ande com pessoas que têm resultados. Você fica andando com pessoas que não geram nenhum resultado na vida. Chegou sexta-feira, é dia de beber uma, dia de tomar uma. Você tem que curtir, tem que viver, mas você tem que investir mais no seu futuro. Aprender a investir com a inteligência. Fechou? Valeu!